O assunto das comissões no Congresso Nacional não foi resolvido. Começa agora JBR News. Essa semana nós dedicamos muito tempo, né, Rodolfo, aqui ao que está acontecendo no Congresso Nacional. O Congresso é a casa que define a vida de todos nós. O Brasil, apesar de presidencialista, ele é em sua Constituição parlamentarista. Um dia a gente entra nesse aprofundamento do que foi feito em 1988. Mas o que interessa agora é que o Congresso define a vida da nação. E as comissões parlamentares definem a vida do Congresso. No Senado foi conseguida a chamada governabilidade. O governo tem maioria, mas na Câmara não. O assunto continua bastante enrolado e é justamente essa dificuldade que a gente traz para você hoje, né, Rodolfo? É isso aí, porque qual é a grande diferença da forma como as coisas se construíram na Câmara e no Senado? No Senado, a oposição lançou um candidato adversário do Rodrigo Pacheco, né? O candidato Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho. E com isso, como eles foram derrotados e tudo ali passa pela proporcionalidade de quem vence, a oposição ficou fora dos cálculos na composição das comissões. O que permitiu ali o governo ter uma situação um pouco mais tranquila, mais folgada. Na Câmara, todo mundo praticamente se uniu em torno do Arthur Lira, né? Então, todos os partidos, com exceção de muito poucos, estavam ali na chapa que reelegeu o Arthur Lira, presidente da Câmara. E aí agora, na hora da... Com uma pequena licença, só para vocês saberem, aqui em Brasília foi ser apelidado de Blocão do Lira. Blocão do Lira. Pois é, e aí agora, na hora de você fazer a formação das comissões, é o Blocão do Lira inteiro que precisa ser arranjado nos lugares. O que significa que é o Lira, novamente, quem tem a caneta para resolver a questão. E aí, o que aconteceu na prática? O PT, o partido do presidente Lula, vai ter o comando da Comissão de Constituição e Justiça, a tão poderosa, na Câmara. Que, no caso da Câmara, como a gente explicou ontem lá no caso do Senado, é a mesma importância, porta de entrada de tudo o que tramita ali. Só que, bom, vai ter o comando, mas não vai ter a maioria. O que que, então, o Lira fez? Ele distribuiu os cargos, a composição da Câmara, de uma forma que... O bloco do governo, o bloco do PT e dos demais partidos, tem 26 componentes na Comissão de Constituição e Justiça. O bloco da oposição, 17 componentes e 23 componentes são independentes. Ou seja, a turma que tem que sentar e negociar caso a caso. Somando-se a oposição com os 23, o governo fica em minoria na CCJ. E esse embrólio, é bom a gente levar para quem está do outro lado, ele vem do Senado. Porque a gente acha que são duas casas separadas, mas não são. Elas acabam se articulando em conjunto. Justamente, a maioria dada ao governo no Senado da República acabou influenciando essa negociação da Câmara. Porque os partidos que foram contemplados no Senado, eles não deverão ser contemplados na Câmara. Porque como a oposição na Câmara é maioria, ela exige essa compensação naquela casa. E com isso, obviamente, o Arthur Lira fica numa saia justa. Porque ele não quer perder a relação com o governo federal, mas muito menos quer perder o comando da Câmara dos Deputados. E aí vem justamente o que nós falamos nesses dias. A chamada menina dos olhos do parlamento. Que é a famosa comissão mista de orçamento. É ali que define, de fato, o interesse do parlamentar. É a chamada chave do cofre. A gente já falou isso algumas vezes, não vamos entrar novamente, mas os parlamentos no mundo foram criados justamente para poder fiscalizar e preparar o que vai ser gasto, antigamente pelo rei e agora pelo presidente. E ali, de fato, tem muito negócio. Negócio de todos os tipos. Do político ao do mercado. E aí, quem comanda a comissão mista de orçamento, e que neste ano foi definido será um senador, tem como relator um deputado. E aí está o jogo. Porque este deputado provavelmente será do PL, apesar do governo querer emplacar a União Brasil. Mas a União Brasil não é visto mais dentro da Câmara como oposição. E esta articulação para a comissão mista de orçamento é o que tem atrasado as demais comissões da Câmara dos Deputados. É isso aí. Por isso é que lá na Câmara nada ainda ficou definido. Porque é esse jogo de compensação diante do que aconteceu lá no Senado, que deu uma maioria mais folgada para o governo, quer se compensar isso aí na Câmara e quer se compensar isso aí na Câmara com quem fica, com a chave do cofre, como bem disse aqui o Alexandre. E a gente tem esse desafio de tentar explicar para você, em tão pouco tempo, esses meandros da política, essa dificuldade de negociação em Brasília. Mas essa é a nossa função. Agradecemos a sua audiência durante toda essa semana. E convidamos você para estar conosco a partir de segunda-feira. É isso aí, gente. Um bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto